Foi inaugurado na tarde desta quarta-feira o primeiro espaço 4.0 da Mata Norte. O Centro de Inovação, que servirá para atender estudantes e a sociedade civil, funciona nas dependências da Escola Técnica Estadual Maria Eduarda Ramos de Barros, em Carpina. O local é fruto de ação conjunta entre as Secretarias Estaduais de Ciência, Tecnologia e Inovação e a Secretaria de Educação. O Governo de Pernambuco realizou um investimento de R$ 250 mil para a implantação do centro. Os espaços 4.0, conhecido como E4, são centros de inovação localizados em todas as escolas técnicas de Pernambuco e em diversas escolas de referência do ensino médio, que contam com um espaço que reúne laboratório MEIC e laboratório de tecnologias de informação e comunicação. Os centros de inovação contam com equipamentos de última geração, como impressoras 3D, scanner 3D, lasers, entre outros. Ao todo, serão 23 espaços funcionando em todo o Estado. É o que explica Hugo Medeiros, diretor de inovação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Informação de Pernambuco. A gente está entregando, no total, 23 espaços 4.0, que são centros de inovação localizados em escola. Então, esses centros de inovação, eles atuam em diferentes camadas de tecnologias portadoras de futuro. Aqui, nesse, por exemplo, a gente tem computadores de última geração, tem kits de robótica, tem impressora 3D, mas toda sorte de aparelhos mais tradicionais, manuais, como soldadura. Isso permite que os jovens possam aprender conhecimentos novos, conhecimentos bem atualizados e usar a escola como espaço de prototipação, de criar inovação, de testar e assim por diante. Além disso, esse tipo de espaço, eles são abertos à comunidade do local. Então, empreendedores, empresas podem fazer parceria com a escola para utilizar o espaço para desenvolvimento dos seus produtos. Hugo adiantou como irá funcionar o espaço para o público externo. Perfeito. Então, além da gente aportar os equipamentos, a gente está colocando formação para os professores. Então, os professores que cuidam do espaço 4.0 estão recebendo seis formações em tecnologias como ciência de dados, inteligência artificial, computação na nuvem e assim por diante. E eles têm a disposição para selecionar quatro estudantes para receber bolsa. Então, a gente dá o equipamento, a formação e eles recebem bolsa para tocar esse espaço. E parte da atividade deles dentro do espaço é buscar parcerias, é atender parceiros do ecossistema local de inovação, empreendedores e assim por diante. Então, os detalhes mais específicos, cada espaço tem o seu e é procurar o professor bolsista do seu espaço 4.0. Essa é a primeira unidade do espaço 4.0 inaugurada na Mata Norte. Amanhã, quinta-feira, serão inauguradas mais duas, Paudalho e Goiânia. A última a receber na nossa região é a ETI Timbaúba. A unidade é a primeira inaugurada na Mata Norte. Em outras regiões, os espaços já estão em funcionamento, como explica Maria Medeiros, diretora executiva de ensino integral e profissional. Isso mesmo, nós estamos muito felizes de estarmos aqui oficialmente fazendo a inauguração do espaço 4.0. Como você disse, do Cais ao Sertão, já foram entregues vários laboratórios como esses aqui, equipados, tecnologia de ponta e o objetivo é trazer inovação, tecnologia para perto dos nossos estudantes, pensando não apenas no trabalho que é feito na escola, mas no desenvolvimento do município e da região. E aí eu estou muito feliz de estar aqui em Carpina, hoje com a equipe da Secretaria de Ciência e Tecnologia, da Secretaria de Educação e Esportes, da Gerência Regional Mata Norte, fazendo essa entrega tão importante. Nós temos professores bolsistas, estudantes também que recebem uma bolsa. Esses professores, eles estão passando por formação continuada e a ideia é que esse espaço aqui sirva para que os professores pensem, desenvolvam com estudantes projetos e que para além de competências técnicas, a gente também apoia os estudantes a desenvolverem competências comportamentais, como trabalhar em equipe, resolver questões complexas, resiliência. Então, assim, o céu é o limite quando a gente pensa nas possibilidades pedagógicas de utilização do espaço 4.0.